E aí, beleza? Eu sou o Rodrigo Maialara, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é um vídeo que a gente tinha que ter feito desde que eu mudei pra cá, foi de janeiro. Enfim, é um tour pela casa nova, que não é nova. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui é basicamente a entrada, que tem uma porta. E aqui, na frente, tem uma garagem, que tá super suja, então eu não vou mostrar pra vocês. Uma garagem é garagem, tem que mostrar, né? Também vai que alguém vem aqui na frente e descobre a minha casa, então eu prefiro evitar. Eu vou mostrar a parte externa primeiro. E depois nós vem, tá? Uau, mano! Basicamente, ah, deixa eu falar, isso aqui já estava aqui quando a gente mudou. Pra que serve isso? Não sei, mas dá pra fazer uma foto boa aqui, ó. Fizinho que eu tô saindo, sei lá, se eu fizer uma foto assim agora, vamos falar que eu fui a quarentena. Mas tava aqui, pra evitar a quarentena, pra evitar a fadiga, a gente deixou. Aí aqui, cara, é o quartinho da bagunça. Basicamente, se você é pobre e não tem um quartinho da bagunça, você não está sendo pobre direito. Vou dizer que a minha mãe e o meu padrão são bem acumuladores, vou dizer. Tudo isso aqui é deles, tirando isso aqui, que é o meu guarda-roupa da antiga casa. Que eu fiquei muito triste porque nessa casa aqui no meu quarto já tinha um guarda-roupa. E ele já é grudado na parede, eu sei lá qual que é o nome desse caralho. E eu não pude colocar o meu. E dessa casa aqui é bem feio, eu não gosto. Mas enfim, eu tive que deixar isso aqui. E um desses aqui é meu, ponto. O resto, como eu falei, o quartinho da bagunça. Onde tem um monte de coisa que, na verdade, já teria jogado tudo no lixo, mas eles querem manter. Não sei porquê. E a ideia é que os cachorros dormiam... Ah não, tem isso aqui que também é meu, ó. Isso aqui é teclado, que eu tenho desde os... Sei lá, dos menos três anos de idade e eu não toco. Aqui é onde os cachorros iam dormir. A princípio eles estavam dormindo aqui. Mas aí um dia muito frio ficava lá, a Raica ficou doente, a gente começou a deixar dormir lá, dormia lá. E agora a gente deixa eles dormindo lá, lá e na sala. Já vou mostrar pra vocês. Mas enfim, basicamente esse aqui é o quartinho da bagunça. O que é uma pena, que seria ótimo fazer fotos aqui, ó. Mano lá, vou fazer fotos que aparecem todas essas tralhas aqui de fundo. Então, é isso. Temos um terrorista aqui que eu não sei da onde caralhos está vindo essas plantas. Que eu já limpei tudo isso aqui hoje e é isso. Basicamente aqui a gente tem... Mais tralha, né? Um monte de tralha, que também não sei pra que serve. E aqui um outro treval. Aqui sou eu. Aqui tem um outro banheiro que funciona a gás. Que a gente não sabia usar. Geralmente a gente não usa aqui. Mas é isso, tipo, banheirinho normal. É bem bom esse chuveirinho até, ele esquenta bem. Quando você aprende a usar, dá certo. Não é que uma maravilha? E não tem papel aqui, é preciso colocar, inclusive... E se alguém quiser cagar, a gente não caga muito aqui. A gente caga lá em cima. Vou mostrar essa parte aqui. A gente coloca isso, que a gente faz feira. Mentira. Pra que os cachorros não subam, vocês já vão entender o porquê. É tipo uma portinha. Que a gente fecha aqui, ó. E eles ficam lá. O gato sobe, né? Bom, basicamente aqui é um quintalzinho, onde a gente estende roupa. Bate muito vento aqui em cima. Fuck. Tô tocando a campanha aqui na minha casa. Really? Vamos lá ver o que é. Eu já mostro pra vocês de novo. Moçanha. Foi no vizinho. Vamos lá de novo. Então, basicamente aqui, eu ia... Como bate muito vento, olha isso. Vem muito pó. Eu ia fazer exercícios aqui. Na verdade, eu fiz durante uma semana. Na verdade, três dias. Não tinha já alguma semana. Três dias, não é a mesma coisa. Só que bate muito pó. Então, eu não consigo fazer. Ah, eu tô com a roupa que eu fico em casa mesmo. Tô na minha casa, não vou ficar pôr na roupa bonitinha. E aí, o que eu fazia era tirar esses varais e fazer exercício aqui. Mas, como podemos perceber, não estou fazendo nada. É isso. Mas, a gente tem esse espaço aqui. E como já bate, como eu falei, tem muito pó, a gente evita que os cachorros venham aqui pra cagar também. Porque já caga lá embaixo, pelo amor de Deus, já é um lugar já menos. Se bem que a gente deixa porque bate sol aqui. Então, mas eles também não sobem muito. Mesmo quando a gente deixa ali, às vezes eles vêm, cagam e vão embora. Então, já que eles não aproveitam. E aqui nós temos essa linda visão de Santo André. Aqui, aqui em Santo André, eles têm um costume de fazer, tipo, uns flats, algumas coisas assim. Muitos. Aqui nessa rua já tem alguns. E eles estão... Esse aqui, acho que eles acabaram de construir há pouco. E ali, ó. Onde? Aqui eles estão construindo o outro, tá vendo? E tem uns pedreiros. E às vezes eu faço um topless pra eles. Faca puta! Aqui tem um vizinho. Ai, meu Deus, a moça tá ali. Que o filha da puta fica colocando fogo. Ai, foi um dog vinho. Ele vai colocando fogo. Em alguns desses negócios aqui. É um caralho. Porque sobe uma fumaça preta. O que é isso, gente? É manga? Não é manga, né? É mamão. Acho que é mamão. Não sei. Bom, enfim. Sabe uma fumaça preta? Aqui embaixo. Isso aqui, ó. Toda essa bela visão de Santo André. Vamos pra parte de dentro agora. Deixa eu mostrar. E aqui temos a cozinha. Que eu tentei dar uma leve arrumada. Mas, bom. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente que esse chão aqui é um caralho pra limpar. Você limpa. Você saiu ali. Você pisou aqui de novo e já tá tudo sujo. Sério. Todos os dias eu preciso passar pano aqui. O que não falta aqui. Além de gato miando. São essas coisas. Aqui tem um monte de tranqueira. Lógico. Prano de prato. Isso aí. Toalhas. Umas besteiras. Bom, basicamente tudo as panelas. As panelas. Minha mãe colocou esse tapete aqui. E aqui. Isso aí é horroroso. Então, basicamente é isso. Aqui ainda tem um... Essas tranqueiras de cozinha mesmo, né? E aqui nós temos um cartinho de Harry Potter. Que é uma dispensinha. Não cabe muita coisa, mas assim. Temos essa dispensa. Que já, tipo, tá cheia. Mas as tranqueiras mesmo, no caso, já não tem mais nada. Então a gente precisava comprar tranqueira. E tem mais tranqueira aqui. E agora a gente passa pra sala. Que também dá por essa entrada aqui. Bom, claro que aquilo a gente deixa ali pros cachorros não subirem. Tem essa parede aqui. Eu posso fazer umas fotos aqui. Que é bem bonitinho. Inclusive eu tô precisando de fazer foto. É... Aqui é um lugar que a gente falou. Nossa, bem mais iluminado de onde a gente morava. Porém, a ideia é que se abra tudo ali. Cortina, vidro e tal. Só que a gente não telou aquilo ainda. Então pro Nick não fugir. A gente tem que deixar sempre bem pouco aberto. A cortina a gente pode deixar mais aberta. Só que, tipo, o vidro ele é meio escuro. Então, tipo, quem tá do lado de fora não consegue ver a gente aqui. Então, a gente pode deixar um pouquinho aberto assim. Pro Nick não fugir. É isso. Ali é a garagem que eu não mostrei pra vocês. Aqui tá suja. Minha mãe comprou bola pra fazer pilates, negócio. Fez? Nunca fez, né? Óbvio. E aqui, nosso sofazinho, deixa eu explicar. A gente sempre tem que colocar isso daqui. Por quê? Essa daqui, todos os meus cachorros já são velhinhos. E a Vitória, essa daqui, ela tava com incontinência urinária. Então nós tivemos que trocar o nosso sofá quando a gente veio pra cá. Porque o nosso sofá já tava podre. Eu nem sentava nele mais. Porque os cachorros subiam e tal. Então aqui a gente não deixa subir. Só que a gente sai. Às vezes a casa tá sozinha. Ou então eu tô dormindo. Tipo, acordo um pouco mais tarde e tal. Se não tem ninguém aqui. Os queridinhos vão e fazem o quê? Sobem no sofá. No geral, eles tão respeitando bem. Mas às vezes sobem no sofá. Então pra evitar que fique pelo ou que aconteça alguma coisa. Se bem que ela não tá mais com incontinência. E a Raika, que é a nossa cachorra que morreu faz umas duas semanas. Não, é uma semana nenhuma aí. Ela sozava muito pelo. Sozava muito pelo. Então, tipo, a gente também não deixava subir. Se bem que ela tava bem, bem gorda. Ela não conseguia subir. Quer dizer, às vezes ela dava um jeitinho. E aí tem o Zezé, que também já tá bem velhinho. Acho que ele é um pouco mais velho do que a Vitorinha. Ou não, nem sei. Mas eles já tem, tipo, seus 14 pra 15 anos. É isso. Aqui, nós temos nossa TVzinha. A gente tem um home theater que a gente nunca usava. E dessa vez a gente instalou. É isso. Só queria compartilhar. Porque a gente tinha comprado e a gente nunca usou. E agora falamos, vamos fazer uso. E minha ilha de edição. É aqui onde eu fico. Então praticamente eu passo todo o meu dia aqui editando. Tem esses dois monitores pra me ajudar. Eu coloquei porque eu comecei a fazer lives. E fica muito mais fácil. E pra quem acha que é só sentar e fazer vídeo. Não é. Eu tenho aqui um caderninho onde eu vou anotando tudo. Ó. Quando eu passo verde, é porque eu não fiz. Mas enfim. No geral, eu passo bem e tal. Como aqui, ó. Eu tava mudando. Eu tava riscando muita coisa que eu não tava conseguindo fazer. Não dava de ideia. Agora eu tento colocar, tipo, uma agenda pra uma semana só. Eita. Mas olha. Gente, não para. Sério. Eu comecei a colocar uma agenda pra uma semana só. Porque eu consigo ir me acertando melhor. Vamos pra Arriba. Todas as cores da casa, elas já estavam assim quando a gente veio. E basicamente a gente não mudou nada. A gente só foi, tipo, colocando nossos móveis e entulhando coisa mesmo. Claro que, chegamos aqui em cima, tem o quê? Entulho de minha mãe. Óbvio. Desde que mudamos. Estamos desde janeiro aqui. É isso. Ponto. Ela vai ficar puta que eu tô expondo ela? Vou expor mesmo. Ó, os cremes dela e tal. Você não pode falar muito também que eu sou meio hipocondríaco. Eu sou uma velha hipocondríaca. E aqui eu faço limpeza análoga. Nasal. Tem o meu neossoro. Vocês estão ouvindo a reforma? É um inferno gravar aqui. Porque como eu falei, eles foram construindo esses flatzinhos, esses apartamentinhos aí. Todo dia é esse inferno. Então tem que gravar, tipo, mais pra parte da noite. Tem o produtinho da Santos. A minha vitamina já acabou. Skincare. Nossa, essa noite eu passei tão mal de bronquite. Tem o meu remedinho. Esse aqui é o meu quarto, que vocês já devem conhecer. Que eu falo que é o quarto branco do Big Brother. Eu não gosto desse quarto. Ele é muito, muito, muito menor do que o meu anterior, da outra casa. Na outra casa eu tinha um quarto super bonito. Eu amava. Tinha acabado de reformar. Acabado não. Tinha um anime que tinha reformado do quarto, eu tinha ido pra cá. E esse quarto aqui eu realmente não gosto. Eu não fico nesse quarto. Não sei porquê. Não pega tão bem a internet aqui em cima. 2020, né amor? E aí quando eu vou assistir, tipo, Netflix aqui alguma coisa. Que eu tenho um Chromecast. Às vezes o sinal não pega. E aí me irrita, enfim. E eu geralmente não fico aqui. Eu fico lá embaixo. Como eu falei o dia inteiro, editando o vídeo. E assistindo a TV lá embaixo também. Aqui, tem uma baguncinha minha. Eu já deixava separado, porque é uma coisa que eu sempre usava, né? Tipo, um tênis, esse chinelo. Meu Deus do céu. Tá. Não fico sem um veneno. Porque se aparece uma aranha, alguma coisa do tipo, que eu morro de medo. Eu já mato. E de longe. Um violão, que eu tentei tocar mil vezes e não consigo. Como eu falei, ó. Esse aqui é o guarda-roupa que eu falei que já estava na casa. Ele, tipo, é embutido. Não é que é feio. Mas eu acho horroroso. E basicamente, até que eu sou bem organizadinho. Mas não couberam. Tipo, sai tacando as coisas. Porque não cabe muito. Aqui eu coloquei, tipo, coleção de CD, DVD. Ó, RBD. Enfim, fica tudo aí. Minhas blusas. Umas que eu comprei na Turquia, que eu nunca vou usar. Porque calor não existe mais. Aquecimento global, um beijo. As calças eu ponho aqui. Tem um espelhinho. Ali eu deixo as caixas de sapato. A bomba. Eu só não tenho o colchão. Tá, tá ótimo. Eu tinha vários bonés quando eu era calvo. Agora eu só tenho esses dois que eu gosto. Nunca uso. Acho que depois que eu fiz o transplante capilar, eu usei, sei lá, umas duas vezes. Minhas camisetas. Quando eu tô empolgado, eu deixo mais arrumadinho por cor e tal. Se não, foda-se. Aqui, cara, teve uma época que eu usei muito isso aqui. Essas pulseirinhas e tal. Como eu fiz tatuagem, eu não uso mais. Óbvio, né? Eu gastei uma grana pra fazer tatuagem. Então, gastei. Não, eu ia investir. Aí aqui tem vários outros produtinhos. Praticamente não uso também. Mas, enfim. E minhas gavetinhas de roupinha também. É isso. Aqui é essa última gaveta onde eu coloco as coisas do canal. Quem que é curioso? Quem é curioso, hein? Quem que é curioso? É você. Vem com seu olhinho. Bom, vamos ver mais o resto aqui. Vamos lá no meu estúdio, que na verdade vocês já conhecem. Acho que é o lugar que vocês mais conhecem da casa. Eita. Ah! Ainda pra ver que ele não é muito grande. Eu deixo fechado ali. Pra não entrar pó. Que é menos um lugar pra eu limpar. E o Nick também não tem acesso aqui não. Porque ele solta muito pelo. Tá aqui também o cantinho RBD. Isso aqui eu já mostrei no meu estúdio em outro vídeo. Que é o vídeo do estúdio mesmo. Então, essa aqui vai ser uma passagem mais rápida. Eu gosto que quando abre a janela e deixa o saco fechado, fica todo laranja o quarto. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. E essa portinha que eu amo. Vamos ver. Só que assim. Olha, fica tudo alaranjado no teu branco. Que demais! Tá bonito. Só que, cara. Como isso aqui é tecido de parede. Ele esquenta o ambiente. É ótimo. Se você mora num lugar frio, coloca tecido de parede. Inclusive, esses daqui são da JB Home. Então vocês podem entrar em contato. Eles vão explicar melhor. Todos eles são, tipo, é meio aveludados se você passa a mão assim. Ou seja, eles já esquentam o ambiente. Aqui é pequenininho. Eu tenho que deixar isso aqui fechado. Porque como eu já mostrei, já falei pra vocês. Rola a reforma. E na verdade, mano. Tipo, qualquer barulho dá pra ouvir. Então. Fica muito quente. Quando eu ligo essas luzes aqui, os meus softboxes. Pelo amor de Deus. E eu não sei como que tem o Batman beijando aqui o Robin. Que não fui eu que coloquei essa muita vergonha. Bom. Cadê o Nick, gente? Eu tô vendo, hein? Tô vendo, hein? Aqui tem alguma coisa. Ó. Que eu jamais vou abrir. Porque parece aqueles negócios de filme americano que você abre. Cai um corpo. Caem as partes de alguém. Então isso aqui a gente finge que... E o Polícia Federal. A gente finge que não existe. Meu banheiro. Que eu prefiro muito mais o meu anterior também. Na casa antiga. Porque ele era todo preto. Com detalhes dourados. Tinha uma hidromassagem. Que a gente não usava. Porque era muita água. A gente usou, acho que uma vez na vida. Em 14 anos. Literalmente. Mas enfim. Aqui é o banheiro. É tudo muito branco, né? Nessa casa. A gente tem uma sereia ara aqui. E quando eu chego, eu fico cantando com ela aqui no banheiro. Quando eu vou tomar banho. Eu... A gente abre voz. E é isso. Os produtores também viram e fazem o skin care aqui no banho. Daí... Uma coisa que é ótima. Ótima no sarcasmo, tá? É que eu vou tomar banho. Olha isso aqui. Olha a minha perna aqui, ó. Olha eu encostada aqui, ó. Uma delícia tomar banho nessa casa. Água eu tenho que fazer. Movei isso aqui pra frente. Pelo amor de Deus. Se vier água aqui, agora tá pra... Move isso pra frente. Fica aqui, ó. Deixando a água vir aqui. É uma delícia tomar banho aqui. Indica a todo mundo que quiser, tá? Manda uma mensagem. Mas é um banheiro pequeno também. Quando a gente mudou, a dona falou assim. Ah, é um banheiro grande. Tudo bem. É que a gente tinha uma referência de um banheiro muito maior na minha outra casa, né? Eu acho que o meu outro banheiro da outra casa era do tamanho do meu quarto. Algo assim. Algo bem parecido. Um lencinho obedecido, que a gente não caga sem lencinho obedecido. Aqui tem uns produtinhos da minha mãe, como eu falei, né? Ela gosta de um esposo. Ela gosta de colocar todas as coisas dela. Não sei por quê. Aqui vocês vão se perguntar. Por que que tem uma esponja e uma colher? Por conta de Nicky. Vou mostrar pra vocês já. Aqui tem nossas coisinhas. É isso. Por causa de Nicky, é que a gente deixa as coisinhas do Nicky, ó. A gente deixava um saco de ração aqui. Só que ele, meu Deus do céu. Esse gato é incansável. E aí ele ficava arranhando e miando, miando. Ele quer comer de meia em meia hora. E aí ele ficava acabando com o saco. A gente colocou assim, pelo menos aqui, menos valor. Ele só fica miando. E aqui a gente coloca as coisinhas dele. Ó, aqui tem a minha e tal. Aqui é o quarto dos meus pais. Olha esse gato onde tá. Ele não sossega. Ele não sossega. Aqui, eu tenho que sair sem que o Nicky venha. Porque aqui, por mais que ele esteja gordo, ele passa. E aqui ele vai. É tipo uma sacada que eu não vou abrir agora. Tô com preguiça. Ó, tem uns negócios aqui que quando cai a chuva... Direto aqui, ó. Mas enfim, aqui é um lugar que a gente, desde que mudou, eu lavei. Uma vez. Então o que tem de pó aqui, eu nem me atrevo a ir. Só que é um lugar que a gente realmente não vem. Exatamente porque a gente também não telou. Então dá pra deixar aberto e tal, se toda hora, porque o Nicky vem. Ah! Já vai pra dentro, vai pra dentro. Claro que ele tá louco pra ir pra rua. Dá pra abrir aqui, na verdade, ó. Ele tá louco pra ir pra rua. Ele é um gato que, tipo, ele se dá bem com todo mundo. Tadinho. Quer que ir pra onde? Pra rua? Não pode. Não pode! Dá dó, porque ele chegou na nossa outra casa, ele veio da rua também um dia, tava chovendo, ele começou a miar, minha mãe abriu a janela e ele entrou. Basicamente foi essa a história com o Nicky. Só que como ele veio da rua da outra casa e tal, ele sempre saía, a gente não tava preparado pra ter um gato, então ele ia e voltava. E todos os vizinhos já estavam acostumados com o Nicky. Aqui, a primeira vez, quando a gente mudou assim, aqui ó, não era telado. Tá vendo? E aí, ele começou a ir na casa do vizinho. Uma vez eu acordei, oito horas da madrugada, o Nicky gritando, gritando, gritando. Eu falei, o que que era? Ele tava preso aqui no... Como um chão, esse negócio que caiu no telhado. Tava gritando que ele ficou preso ali. E o vizinho querendo jogar água nele. O vizinho a gente põe encher no saco. E tipo, ele foi super grosso. No mesmo dia, a gente telou ali. Só queria pedir desculpa, não sei o que. Porque quase mandei ele tomar no cu, sério. Oito da manhã, eu acordando, gato meando, me desesperei. E o vizinho enchendo o saco. Já peguei o ranço, já não olha na cara. Saio, tá todo mundo ali, ele pode olhar pra minha cara, filho de demência. Porque eu peguei a ordem desse cara, queria jogar água no meu gato. Enfim, tomou no cu. Porque aí ele comprei pagar de galã pra cima de mim. Aí eu falei, não, esse gato aqui não era nosso. Ele chegou até a gente, ele era de rua, a gente adotou e a gente cuida dele agora. Aí ele ficou pianinho, né? Bom, é isso. Como eu falei, não é que eu não goste de morar aqui. Só que assim, Esse quarto é um quarto que eu uso pra dormir. Antes, tipo, era um lugar que eu ficava muito no meu quarto. Porque tinha, ele era um quarto grande, eu tinha minha edição. Meu computador ficava dentro do quarto. Então, vem aqui. Vem, vem. Isso. Então é um lugar que eu ficava muito, porque eu editava. Eu ficava, tipo, real. Só descia, tipo, pra comer, assim. E ficava lá. Vou passar lenço medecido no cu do Nick. Lógico que é na minha cama que ficou sujo. A primeira vez que eu fiz isso, ele deu um grito, deu um berro. Agora foi de boa. Ainda tava acalmada. Sobe aí, fica de boas agora. Vem, pode ficar. Sobe. Não? Então é isso, mano. Pra gravar nessa casa, tem um gato miando. Aí, às vezes, também tem cachorro. Cachorro latindo. Essas obras que ficam aqui, é ótimo gravar nessa casa. Super tranquilo. Basicamente, eu fico o dia inteiro na sala, como eu falei. Eu gravo aqui no meu estúdio, que é um lugarzinho que eu gosto. Porque, tipo, hoje tá do jeito que eu quero. Não gosto desse quarto. Como eu falei, na casa antiga, eu tinha um quarto muito maior. Era, ai, demônio, não me morde. Eu tinha um quarto muito maior. Um caralho de gato. Ó, pra quem acha que é um anjo. Não é um anjo, não. Não é um anjo. Esse pãozinho, pãozinho, que eu tomei uma tordão. Ele gosta de ficar aqui, ó, no meio das pernas. Vem. Fica aí. Deita aí, deita. De novo, tentando finalizar esse vlog, Liz. Eu tinha um quarto do jeito que eu queria. Eu tinha pintado do jeito que eu queria. Eu tinha desenhado nas paredes. Era lindo, assim. Tipo, eu adorava o meu quarto, de verdade. Eu gostava da região. Quando eu mudei pra cá, Santandré é um lugar extremamente longe da onde eu dou rolê. Só que aí, tipo, aconteceu a pandemia. Então, meio que isso ficou foda-se pra mim. Mas é um lugar que eu mal conheci. Porque quando eu comecei a sair, veio a questão da pandemia. Não é um lugar, tipo, que eu sonhava vir, assim. Parece que eu fui pra mais longe da onde eu tava. A minha intenção era sair da casa que eu tava. Ir pra mais perto de algum metrô e tal. Mais perto dos meus rolês. Eu não dirijo. Eu tenho medo de dirigir. Então, eu não quero ter carro. Realmente, depender, tipo, de metrô. Morar perto de algum metrô. Então, sei lá. Eu já não vim pra cá feliz. E as coisas nessa casa, tipo, parece que esse ano... Bom, tem a pandemia. Tem muita coisa acontecendo. A Raika morreu. Com a pandemia, veio essa questão financeira também, que pegou muito. Então, parece que tudo começou a dar errado quando a gente foi pra essa casa, sabe? Claro que não é. Mas é que está acontecendo, né? E aí, meio que a gente vai assimilando as coisas. Mas tem coisas boas também. É isso. Eu não gosto desse quarto. Eu não me vejo aqui. A ideia é que quando eu for pra um outro lugar, eu leve aquele meu guarda-roupa. Ou então, eu vou doar ele. Vou comprar um outro, se eu tiver uma condição. Comprar uma coisa um pouco mais moderna. Eu gosto de móveis pretos, brancos. A casa, ela é toda muito branca, assim. Bom, enfim. Eu tenho um carinho especial pelo meu cenário. Um pouco mais colorido. É um lugar onde eu me sinto mais à vontade. É o meu espacinho mesmo. Aqui no meu quarto, eu só uso pra dormir. Santo André é um lugar muito, muito frio. E como eu disse pra vocês, vem muito pó dali. Então, todos os dias que eu vim pra cá... Ontem um dia que eu não sofro de rinite e bronquite. E bronquite é uma coisa que eu não tinha, tipo, desde os meus 14 anos de idade. Todos os dias nessa casa, eu tenho uma crise. Seja pequena ou seja grande. Então, por mais que seja uma casa bonita, não é um lugar onde eu me identifico ainda. Eu quero muito morar sozinho. Eu quero muito ter o meu espaço. Mas, enfim. Enquanto rola essa pandemia, não tem como. Mas esse foi o tour pela casa nova. Se eu mudar, se eu conseguir sair daqui, a gente faz um novo tour. Mas é isso. Pelo menos vocês conheceram um pouquinho de onde eu moro. Eu odeio que me liguem, sério. Vocês não têm noção do quanto eu odeio que me liguem. Por que as pessoas ligam? A primeira pessoa tem que perguntar se eu quero atender. Se eu posso atender. E eu nunca vou poder, nunca vou querer. Porque eu odeio que me ligue. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de conteúdo. É isso, gente. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações pra receber todos os meus vídeos. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.